Fala assim, como quem estivesse tomando picolé em 40 graus, chupar um dindinho, um sacolé no 40 graus, é essa a meta da vida aí, entendeu? Fazer a linguinha nervosa lá, ou a língua que entra e sai, não, tá tudo muito errado. Sim. E drogas? Quais são as drogas? Existem algumas drogas ou charras, plantas, medicinais? Naturais? Pode ser, que ajudam o que você comenda, que as pessoas, seus ouvintes, homens e mulheres trazem pra você. Olha só, essa questão da alimentação, o que que a alimentação, ela faz uma diferença na alimentação? No gosto do esperma. O abacaxi. O abacaxi. Sabe por quê? Por conta da frutose. Tem muita frutose. Na composição do esperma, tem frutose. Mas não adianta comer e ir lá na hora. Não, tem que ser com o mínimo umas duas horas de antecedência, que é pra poder cair na circulação sanguínea, aquilo ali, e fazer algum efeito. Mas também não é assim, ah, vai gozar com gosto de abacaxi. Não, não é isso. Então, são alimentos cítricos, frutas cítricas. Entendi. Abacaxi, limão, maracujá. Ah, tudo cítrico. Cítrico, o que for mais cítrico. E o abacaxi pegando toda a moral sozinho. Toda a moral sozinha, você tá vendo? Agora, com relação à alimentação afrodisíaca, o que que acontece? A alimentação, pra ela fazer efeito, ela precisa realmente perdurar. Não é assim, ai, comi um chocolate, comi uma ostra aqui, vou ficar com pau duro o dia inteiro. Comi ovo de codorna. Não. Então, esses alimentos, o que que eles têm em comum na composição deles? Zinco. Todos esses alimentos têm zinco na composição. Entendi. Então, sustagem é bom pra caralho. Olha aí que coisa maravilhosa. Podia patrocinar a sustagem aqui, né? Ô, sustagem, deixa seu pau duraço. As pessoas não pensam em umas propagandas que tem essa, né? Não, a gente tá perdendo. Me contratando. Tão perdendo, tão perdendo. Então, a alimentação, pra funcionar, ela tem que ser algo constante. Não é assim, ai, comi aqui e resolvi ali o meu problema. Você tem que tomar abacaxi todo dia. Abacaxizinho todo dia. Ou tem uma alimentação cítrica todo dia. Alimentação cítrica. Por exemplo, uma coisa que interfere muito no sabor do esperma é carne vermelha. Ah, é? Deixa ruim? Deixa bem amargo. Entendi. Entendeu? Puta, pior que eu adoro carne vermelha. É, carne vermelha. Vou começar só peixe agora. Não, eu vou acabar com a sua vida agora. Carne vermelha, cigarro. Essa aqui é vape. É, não, não tem problema? Eu não sei, não conheço nenhum estudo sobre isso. É, é bom. Mas cigarro e bebida alcoólica influencia diretamente no sabor do esperma. Fica bem amarro. Agora, eu tenho uma pergunta pra vocês. Aqui, quando a gente vem no Flow, a gente tem só que responder. A gente pode perguntar também? Ué, pode ficar à vontade. Ah, então. Por que que é que quando? O homem, perguntar, viu, mulherada? Que elas mandaram essa daí pra mim, mas vou mandar pros rapazes. Por que que o homem, quando goza na boca da mulher, depois não beija mais na boca? Depende. Eu beijo se já tiver ido embora. Eu beijo, mas não de língua, né? Só bloco. Só um... É engraçado a gente pensar sobre isso, né? Porque tem homens que fazem questão que a mulher, de gozar na boca da mulher, e mais, faz questão que a mulher engole. Mas depois não beija na boca dela. Quer dizer, o cara tem nojo da própria porra e quer que a gente engole? Ah, você, cada um com seu B.O., porra. Pô, é verdade. É um pouco de nojinho desnecessário do homem. Eu não imponho nada disso. Mas eu confesso que eu tinha uns amigos que experimentaram o próprio gosto. Eu nunca fiz isso. E eu falo isso, uma dica pra mulherada, né? Se o cara... Porque tem mulheres que elas realmente, elas têm nojo. Eu falo, mas nojo por que? Ah, não sei. Provavelmente é porque teve alguma experiência que foi traumática, que ficou com aquele gosto muito ruim ali. E às vezes só o povo fala assim, ai, tem gosto de que boa, tem gosto de que boa. O pessoal me pergunta, tem gosto de que boa. Eu falo, não sei, nunca tomei que boa. É verdade. Nunca... Água sanitária. Ah. É. Água sanitária. Tem um cheiro muito forte, um cheiro muito parecido. Mas o gosto, gente, não faço a menor ideia, né? E aí, eu falo pra mulherada, não quer estar com... Pra tudo tem técnica. Então, você tem o seu kitzinho sexo oral ali, que pode deixar do ladinho da cama, né? Um copo em d'água, uma balinha, uma toalhinha ali. Porque aí você fez o sexo oral, beleza. O cara já colou na sua boca. E a mulher também tem que querer isso daí, né? Ou o parceiro, obviamente. Mas homem com homem, eles são muito mais tranquilos. E mulher com mulher também é muito mais tranquilo. Por isso que a gente fala mais de relações héteras. Eu acho que os homens, eles são muito mais bem resolvidos nesse aspecto do que os héteros. Eles já tiveram que quebrar algumas barreiras de preconceito. Eles já vêm, na minha noção, eles já vêm com chip evolução, aí a galera que é homo. De verdade. Eu não sei se eles vêm com chip, mas pelos fatos de eles serem homos, eles passam por tantas experiências que eles acabam aprendendo a lidar com certas coisas que o hétero normalmente não é posto em certas situações. É isso. É uma galera mais... Que sabe, por exemplo, um homem que vai fazer um sexo oral num homem, ele tem um instrumento. Ele sabe qual é a técnica, ele sabe como é que ele gosta. Assim como uma mulher. Você estava falando que vê os homens fazendo sexo oral num homem. Quer aprender? Vê filme de lésbica. A mulher chupa a mulher direito. Se bem que tem uns filmes de lésbica que é muito bem produzido que é ruim. Tem. Porque elas não pensam... O filme não é um filme de uma cena que elas estão se pegando mesmo. É a cena... Faz assim, lambe assim porque o cara quer ver esse ânimo. É, tem isso daí também, né? Aí eles acabam se torcendo um pouco. É, tem isso daí também. Mas tem alguns filmes que são interessantes, principalmente filmes produzidos por mulheres. Você conhece algum assim, cult? Não, de nome não. Mas os filmes que são produzidos por diretoras mulheres, que é pro público feminino, eles têm um olhar diferenciado. E aí é legal. Aí nesse sentido de aprender, nesse quesito é interessante. Pode crer. Sabe? Será que existe um exercício pra tu aprender? Tipo, uma tabaca legal? Claro que tem, gente. O sexo, o bom do sexo é que tem muita técnica. E técnica a gente aprende e a gente reproduz. Esse é o bacana do sexo. Entendeu? O resto é a comunicação do relacionamento. É o que a gente vai colocando. E não necessariamente o que funciona com A, funciona com B, que funciona com C. Mas que a técnica mede uma régua ali, sabe, pra você saber pra que rumo que eu tô indo, pra que rumo que eu tô acertando. Poxa, funciona muito bem. Dicas pra sexo oral legal, por exemplo. Não é já chegar no clitóris e ir chupando clitóris. Não. Vai comendo pelas beiradas? Vai. Não medindo a perna, não medidinho. Olha, a região interna de coxa é uma das regiões, das zonas erógenas mais sensíveis que a gente tem no corpo humano. Tanto no homem quanto na mulher. Então vem com o dedinho polegar ali, vem com uma mãozinha que já faz uma massagem antes. Aí puxa a calcinha, puxa a cueca, aí dá uns beijinhos na virilha. Vem vindo ali por cima no monte pubiano. Depois desce ali pros grandes lábios, passa pros pequenos lábios pra só então chegar na região clitoriana. Só que a galera já vai com sede ao pote. É igual no sexo oral da mulher fazer no homem, entendeu? Ela já chega e acha que já tem que chupar logo. Não, filha. Vai com calma. Passa ali pelos testículos, vai na virilha. Vai subindo pela ráfita aqui o pênis, né? Então essa parte aqui de cima, aqui ó, testículos e o pênis. Essa parte aqui da frente é a parte mais sensível do corpo, do pênis. Essa parte aqui de trás é a menos sensível. Por isso que a mulher não sabe bater punheta direito. Falta técnica. O que que acontece? O homem quando ele vai bater punheta, ele tem quatro dedos aqui nessa região e só um dedo na região de trás. A mulher o que que ela faz? Ela pega o contrário, que ela tá de frente pro parceiro, ela bota quatro dedos aqui e só um aqui. Não vai amor, não vai dar certo. Então fica de ladinho pro parceiro. Quando você fica de lado, você vai pegar na mesma envergadura que ele, na mesma pressão que ele. Isso é legal. A gente tem que aprender com o parceiro. Então eu te ensinei uma posição, entendeu? Que é uma técnica. A pegada é uma técnica. Agora, a velocidade, a pressão, a quantidade de gel que vai colocar, o de saliva que vai colocar é individual de cada homem. Mas a pegada técnica vai funcionar pra todos? Provavelmente. Sim, entendi.